O que? Tá quase ficando? Cá está aberto, hein? Cá está aberto. 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 Obrigado. 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 é fácil é fácil não se lhe deixa não come atras não sei dizer 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 agora a última coisa Diz o que é o que é? Então isso é o acento color? Sim, o que é o cor do orange? Não, mas o que é? Se ele quiser fazer o que é? Ele pode fazer o que é? Se ele quiser o que é? Então eu gostei. Sim. Ele é intencionado ou o que é? O que é esse cara? O que é esse cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou terminando. Super terminando. E a final touch. Ele está terminando. Ele está terminando. Ele está terminando. Time for me to sign my name. E a final touch. E a final touch. E a final touch.